Eu sempre pensei que o médico é coisa de gente doente. E eu que sempre fui tão saudável, né? Aí, quando comecei a enxergar mal, pensei comigo. Nada que um bom par de óculos não resolva. Fui ao camelô no centro da cidade e achei os óculos perfeitos para o meu problema. Pelo menos pareciam. Voltei a enxergar bem, mas não durou muito tempo. Logo depois, estava eu de novo enxergando mal. Minha visão parecia oscilar. Piorava, eu comprava os óculos novos. Depois melhorava, depois voltava a piorar. Eu voltava no meu camelô para mais um par de óculos. Talvez eu ainda estivesse nesse vai e vem até hoje se não fosse um exame de rotina que eu tive que fazer no trabalho. E sabe o que eu descobri? Esse meu problema de visão era só um sintoma de algo muito mais grave. Eu tinha ficado diabético e nem desconfiava. Se eu tivesse procurado um especialista quando o primeiro sintoma apareceu, talvez eu não tivesse descoberto a doença. Só quando os meus níveis de glicose já estavam lá nas alturas. Foi um custo para controlar. Mas o pior ainda estava por vir. Depois que diagnosticou o diabetes, o médico me mandou fazer um check-up geral para ver se a doença já tinha feito algum estrago. E um dos médicos que eu fui foi o oftalmologista. Dizem que notícia ruim vem em cascata. E não é que é verdade? Fui ver se o diabetes tinha comprometido o meu olho. E descubro que eu tinha um glaucoma. E já tinha perdido uma boa parcela da visão nesse olho de cá. Uma coisa terrível, gente. O tal glaucoma é o que os médicos chamam de doença silenciosa. Quando a gente percebe que tem, o estrago já está feito. E é irreversível. Agora eu estou tratando, pingando os colírios que o médico mandou. Mas a verdade é que eu não precisava ter perdido parte da visão. E olha que eu ainda tive sorte de descobrir a doença e começar a me tratar. Mas muita gente não tem essa sorte não. E acaba ficando cego por conta do glaucoma. E pensar que o problema pode ser detectado com um simples exame oftalmológico. Olha, e não é só o glaucoma ou o diabetes não. Quando o meu médico começou a enumerar todas as doenças que o exame oftalmológico pode ajudar a diagnosticar. Eu quase caí para trás. E o pior é que muita gente comete o erro que eu cometi. Vai no camelô ou numa dessas óticas que dizem que fazem um exame de graça. E te dão só um grau para você comprar os óculos. E acha que basta isso para o problema estar resolvido. Não está não. Muita gente perde a visão ou a vida porque não passou por um especialista que possa identificar a doença e iniciar o tratamento. E esse especialista é o médico oftalmologista. Só ele está capacitado para fazer o exame regular de refração e diagnosticar se o seu problema se resolve mesmo com um simples par de óculos. Ou se na verdade o caso é mais complicado e exige outros cuidados. E não ache que é um exagero não. Eu achava e quase me dei mal por isso. Eu pensava que os médicos eram coisas de gente doente. Agora eu sei que eles são a solução para uma vida saudável. Hoje faço os meus exames oftalmológicos regularmente e me cuido de verdade. A gente nunca sabe. E eu não dou mais bobeira não. E eu não sei o mesmo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto